ino esse é o alê, fala a mão de roda esse é o alê, vive falando mal de roda quando perde, fala a mão, quando ganha, roda Se não é bom de rima e tá descalço, cê acha essa moda maneira Além das porradas, você vai ficar com frieira Então fica tranquilo que a minha rima é derradeira Troco de rima se quiser na capoeira Você falou de frieira, aqui eu tô sem medo Puntline na tua cara, mano, vai até abrir ferida no dedo Lá embaixo, frieira, cê pegou, cê é verdadeiro Igual você criado com vó, arde embaixo do chuveiro Não fala da minha vó, que a minha vó é véia Não fala dos dedos que cê nunca viu uma churréia Olha só, eu vou chegar na disciplina Cê falou que eu nunca vi uma churréia porque eu só como vagina Cê tem que entender, churréia é uma comida Vai tomar no meio do seu fio Tudo bem, tô sincero Vai perder sem terceiro com um cartão amarelo Porque você é o fraco, leia a bula, gente te anula Pô, essa porra lá vai pra suma Ai, alê, grito, hip hop é foda quando ganha Por isso na batalha o falcão nunca apanha O hip hop é muito foda Agora não incomoda, parece até o gine quando perde em todas as rodas Tudo bem, você fala de mim Cê é meu fã, cheio de suporte, o rap é feito O teu flow sutiã É, tudo bem, só que a sua mente tá em excremento Vazia, sutiã, quer que eu te empreste um enchimento? É o que você tá nojo? Menado, fala pra caralho, o teu flow é de bojo Barulho pro round e aí Barulho pro round e aí Barulho e aí, família Quem achou melhor, as dimas de gine, faça barulho Falcão Segunda plateia gine, a conversa Três, dois, um Churréia é comida Gine, primeiro round, falcão, amarelinho Churréia é isso aqui, tá? Churréia é comida, caralho Mas os amigos, os amigos, use esse queijo pra se referir outras paradas Caralho Olha só Esse beat é brabo Esse beat é brabo e o grito também Ó, quando eu disse é dona Vocês dizem, Leila Dona Leila Dona Leila Quando eu disse é dona Vocês dizem, Leila Dona Leila Dona Leila Ai, que raiva dele E a sogra, Barulho Caralho Aí, é complicado É Leila Maior vacilação Rima falsa dessa, amigo Pegou no leilão É foda Mano, isso é esquisito Não adianta você vir com esse freestyle Não é no leilão Vai cantar, Lili Enquanto eu faço um freestyle Dole uma, dole duas, dole três Part-line Fica tranquilo Vai pro sul Você é fraco Vai ficar azul Eu vou lá pro sul Tudo bem, você é meu fã Eu te ganho no real Fazendo dupla com o Oman Complicado Eu não entendo a rima, rapaz Para de rir, meu mano Você é a moca pra trás Não encaixou na base Seu infeliz Pra prova que o Jahuli Nunca vale seu Lula Cruz Seu merda 2018 Não sabe o governo Você que é o Jahuli Na moral, meu filho Eu sou o 53 Comprei todos os ingressos Do seu show Só pra ninguém ir Complicado Você quer adivinhar? Essa é a literatura Da hora você entende porque a internet fala que você é a maior foto de postura? Não perca a postura Você perde no hip hop Só fala da internet, você quer hip hop Perde de 2 a 0 e entra em choque Fala do 50, você faz tudo assim Não é no candy shop Não é no candy shop mesmo não Olha só rapaz, porque tu fala muito E agora senta no Eclipse Eu sou 50 cent Estou ganhando dinheiro pagando teu show Ainda chamo várias mulher pro meu clima Fala de show, você é House M1N House, bem Só que você sabe que de Guima eu vou além Você é um merda e o Fifty é meu bro M1N House M nem rimou Ei, ei, barulho aí, família Quem não fizer barulho Vota no Bolsonaro na próxima eleição Quem achou melhor As rimas de Falcão faça barulho Quem achou melhor As rimas de Gine faça barulho Falcão Gine Segunda plateia Gine Três, dois, um Gine para a próxima